E aí pessoal, beleza? Tome de volta com mais um vídeo. Mais uma dica do aplicativo Vivo Smart Wi-Fi. Vamos lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Então pessoal, vamos abrir aqui o aplicativo. Ok, aqui tem conectado na rede um dispositivo. Vamos clicar nele. Vamos de novo aqui, esse dispositivo. Vamos identificar quem é esse dispositivo que está usando a minha rede, hein? Beleza? Nome do dispositivo, vamos lá. Aqui eu vou colocar o meu nome, correto? Santana. Ok. Tem essa opção também, tipo de dispositivo, vamos lá. Tem uma variedade aqui. Smartphone, Smartwatch, Tablet, Computador, Computador Portátil, Nice, Apple, Chromecast, Smart TV. Como é um smartphone, está na opção correta. Smartphone, ok. Ah, tem mais outra opção aqui. Você pode colocar uma foto, hein? Vamos lá. Tirar uma foto ou escolher uma foto. Vou entrar aqui na galeria. Escolher uma foto, essa mesmo. Tudo bacana, hein? Olha, já está identificado quem é o que está nessa rede. Então vamos lá, vamos ver quem é que está nesse dispositivo aqui, hein? O dispositivo 1. Bacana, hein? Aparece já a minha foto. O meu nome. Se eu quero saber mais, vamos aqui. Ok. Até o Mac e o IP que ele está sendo logado, beleza? Essa é mais uma dica, hein? Muito bacana, hein? Muito simples, fácil e rápido, beleza? É isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilha e se inscreva no canal, hein? É nóis, Alain. Fui! Tchau!